Música 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 Toda mulher gosta de putaria Se ela não faz ela imagina Eu vou baixar ela por cima Se parar Toda mulher gosta de putaria Se ela não faz ela imagina Eu vou baixar ela por cima se parar Vai começar Vai começar É o comendor inteira Música 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 Toda mulher gosta de putaria Se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, ela por cima Toda mulher gosta de putaria Se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, ela por cima, cima Vai começar, vai começar, vai começar Jussi Gravações Vou deixar, ela sentar, deixa Ela rala, deixa Ela sentar Começou uma putaria Ela sentar, deixa Ela rala, deixa Ela sentar Vou dar cachaça que ela desce Desce, desce Ela passa a língua do João Grandel Passa a língua do João Grandel Ela passa a língua do João Grandel Prepara, Bobão Icky Halle, o cometa Ela tá maluca Ela tá louquinha Ela tá maluca Ela tá, tá, tá Ela tá com o capeta dentro da calcinha Tá com o capeta dentro da calcinha Ela tá com o capeta dentro da calcinha Ela tá com o capeta dentro da calcinha Ela tá com o capeta Ela tá maluca Ela tá louquinha Cadê a galera de Pirajã? Cadê a galera? Cadê minha galera? Cadê minha galera de Piratinha? Cadê minha galera do Bela Jau? Cadê minha galera? Ela tá com capeta dentro da calcinha Ela tá com capeta dentro da calcinha Lucy Gravações Ela tá com capeta dentro da calcinha Ela tá com capeta dentro da calcinha Capetinha, tá com capetinha Quem gostou, grita aí! Rick Halley, o cometa Rick Halley, o cometa A parte de gravações Atenção galera, reúne todo mundo na frente do paredão Vai começar o duelo do naipe Vai começar o combate, combate do naipe Vai começar o duelo, duelo do naipe A roda já tá formada, só tá faltando mais um Vem pro x1, 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 vem pro x1 Vem de passinho, vem de passinho, larga o passinho, larga o passinho Vem de passinho, vem de passinho, olha o swing Vai começar o combate, combate do naipe Vai começar o duelo, esse é o duelo do naipe A roda já tá formada, só tá faltando mais um Vem pro x1, 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 vem pro x1 Vai agachando, vai agachando Vai agachando, vai agachando 1, 2, 3, pulinho 1, 2, 3, pulinho 1, 2, 3, pulinho 1, 2, 3, agachando Vai agachando Um, dois, três, pulinho Mulher empoderada não quer dinheiro de macho Mulher valorizada não pede dinheiro pra macho Meu cabelo, eu pago Minha unha, eu pago Meu carro, eu pago Eu pago, eu pago Meu cabelo, eu pago É agora, é agora Sai duro, sai liso, sai liso Sai duro, sai liso, sai duro Sai duro, sai liso, sai duro Bota pra vazar, bota o falso rico pra vazar Sai duro, sai liso, sai liso Luce gravações Sai duro, sai liso, sai liso Toda mulher que se valoriza tem o seu próprio dinheiro Toda mulher que se valoriza não depende de homem pra nada Sai duro, sai liso, sai liso Sai duro, sai liso Olha o seu big documental Mulher empoderada não quer dinheiro de macho Mulher valorizada não pede dinheiro pra macho Meu cabelo, eu pago Minha unha, eu pago Meu carro, eu pago Eu pago, eu pago Meu cabelo, eu pago E agora, e agora, e agora? Sai duro, sai liso, sai liso Quem tá falando é um comego Sai duro, sai liso Sai duro, sai liso Olha o swing A placa é nova, eu já cheguei ralando Tentou minha chapa e copa atrás mofando E a mochilinha na garupa da minha cintura Não larga a mochilinha com a mão na placa Não vai pegar, pega nada Fofoca 071, equipe Cajagral, equipe Cajacite Família JDB gosta, pô Não vai pegar, pega nada Não vai pegar, pega nada Não vai pegar, pega nada O rei do pirói Vou colocar ela na minha garupa E fazer igual o quequê do grau Vou colocar ela na minha garupa E fazer igual o quequê do grau Puxou, rasgou, empinou Foi pau e tchau Puxou, rasgou É agora, é agora, é agora Foi pau, foi pau Foi pau, foi pau e tchau Foi pau, foi pau, foi pau e tchau Puxou, rasgou, empinou Foi pau e tchau Puxou, rasgou, empinou Foi pau e tchau Foi pau, foi pau Foi pau, foi pau e tchau, foi pau Equipe JDM, com a foca 071 Equipe Cádia Grau, equipe Cádia City A parte gravações Toma que toma vergonha da cara A vez é se valorizar Se põe no lugar de mulher Porque tu só vai dar pra quem tu tem que dar Parou de falar com a boneca Porque ela seitou onde tu quer seitar Parou de falar com a colega Porque ela searrou onde tu quer searrar Tá brigando com cara de pau Toma pau pra seitar É pau, é pau, é pau É pau, é pau, é pau, é pau Toma pau pra citar, toma pau pra citar, toma pau pra citar Olha o sumido original, toma que toma a pegóia da cá A briga se valorizar, se põe no lugar de mulher Porque tu só vai dar pra quem tu tem que dar Para onde fala com a boneca porque ela cita onde tu quer ficar Para onde fala com a colega porque ela se arrou Tá brigando por cara de pau Toma, toma, toma pau pra citar Toma pau, toma pau pra citar, toma pau pra citar, toma pau pra citar É pau, é pau, é pau, é pau, é pau Jussi Gravações É pau, é pau Para o swing Seja diferente, não confia sua amiga Seja diferente, se ela me deu de quatro Você me dá de frente Se ela deu com vapor, você dá pro gerente Se ela se arrou no pau, você se arrou no pente Se ela se arrou no pau, é bora Taca nessas cachorras 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 Taca, taca Quem dá palavra é o pobre Taca nessas cachorras Olha o swing Lugou Copia sua amiguinha Seja diferente Não copia sua colega Seja diferente Se ela me deu de quatro Você me dá de frente Se ela deu com vapor Você dá pro gerente Se ela se arrou no pau Você se arrou no pente Se ela se arrou no pau Jussi Gravações Um, dois, três, bota Cô, meu dedinho Chegou o cometa da alegria Chegou o cometa da felicidade Olha o cometa passando Mulheres de pino, bombom, pequeno de coxa Bota, 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 bota Putaria Bota, 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 bota Cê tá no de coxa Bota, bota, aaaah Pegando de comecinho Bota, 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 bota Rick Howley, o cometa De novo O cometa é top Masar Impossible, o cometa é top Jussi gravações Quando ela sai, ela sai toda a bonequinha Quando ela volta, já volta, machucaria Eu disse, calma, mochilinha, derreladão Quando tu pensou, vim, sai da compreensão Eu disse, calma, mochilinha, é agora, é agora Passa a língua do João Ela passa a língua do João Grandão Ui, 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 que tensão Ui, 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 ui Ela passa a língua do João Grandão Ui, ui Essa novinha do Instagram se destaca Todo agostozinho, cabelão batindo a placa Foi na base da maldade que o ratão Rancou seu short, é lá, pedido Pedido É agora, é agora, é agora Jussi gravações É o terror das minicheck, é o terror O terror das minicheck, é o terror das minicheck Atenção, piratinha Machuca, 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 machuca Machuca, machuca 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 Múlt 주먹 Machuca Atenção E com a bordinha, badeira, trachinha Morininha Bánh Altinha Baxinha Brandinha Farabina Coromina Jogarinha jadi Badeira Badeira Metata Badeira 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 Levara, levara, ó, tira Tira do xeracão, bate-me então, vai Então madeira, madeira Levara, levara, tira do xeracão O reino de gritar, o bairro, o granão sem medo Fogo PEC, freio PEC Esquece o mudão, é meu Desque, 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 desque Assurra de puta, a cama é chupa de uísque Assurra de puta, a cama é chupa de uísque Quem tá, quem tá, quem tá Quem tá com dinheiro pra torrar, joga a mão pra cima Quem vem com a ponta, joga a mão pra cima Quem não tá liso, só quem não tá duro, joga a mão pra cima aí Quem não tá duro, joga a mão pra cima É agora, é agora, é agora Olha o conteúdo que tá passando Deixa torrar, deixa torrar Deixa torrar, deixa torrar Deixa torrar, deixa torrar Deixa torrar, deixa torrar Ela passa a língua do João Grandão Eu quero ouvir a voz de vocês Passa a língua do João Grandão As cinco produções Quando ela sai, ela sai toda bonequinha Quando ela volta, já voltando Eles se chamam a música, é boa, é boa, é boa Passa a língua do João Grandão Passa a língua do João Grandão Ela passa a língua do João Grandão Quem gostou, grita aí! Eu tava em casa me arrumando Pra ir pra balada Eu tava em casa me arrumando Pra ir pra balada Quando eu fui calçar na meia Vai, vai, vai Só um pouco, meia-séria Só um pouco, meia-séria Só um pouco, meia-séria Salva em casa me arrumando Pra ir pra balada Quando eu fui calçada Salva em casa me arrumando Pra ir pra balada Atenção galera, a cena é de vocês Salva em casa, velha, salva em casa Ai, ninguém nunca te comeu Comer as velhas, vou comer as almas Vou comer, só vou, só vou, só vou Vou comer as almas, vou comer as almas Vou comer, suíira Vou comer as almas Ó, não senta, não senta Vou sentar, senta Senta na minha picape, senta na minha Eu não tinha nada, e você me dominou Perdi-me dar de sapato, e a vida te ensinou O mundo deu voltas Eu tomei o carro, e fui aí que eu piquei Senta, senta na minha picape Ela tá de zica Ela tá de zica É isso, ô, mete a pica nela Poço de mar grande Mete a pica nela no poço de barra grande Mete a pica nela no poço da coroa Mete a pica nela no poço de traparica Aplica, 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 aplica É moreto Justi gravações Tá de zica, ela tá de zica, então mete logo aplica Tá de zica, tá de zica, a torcida do Bahia dá presente aí Ô mete, aplica nela, gosto de um ar grande Mete, aplica nela, gosto da coroa Ô no gosto de caparica Aplica, 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 aplica já Já, já Ô mete, aplica, já se usa Ô mete, aplica, 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 aplica Aplica, aplica Ô mete, aplica Olha o sorrigo O sol do sol, que hoje tá demais A lovinha e o viado de escutar quem dança mais O sol do sol, hoje tá demais A lovinha e o viado de escutar quem dança mais Vai, vai, vai Tu senta, cai de pé na beca, senta, cai de pé na beca, senta, cai Quero você Senta, senta, vai, senta a frente, sobe, vai Senta a frente, sobe, vai A torcida do Vitória A torcida do Bairro Suíça O sol do sol, que hoje tá demais Jússi Gravações Faz um quadradinho Vai, 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 vai Cadê o naipe? Joga o naipe, joga o naipe Quem tem naipe? Quem não tem naipe? Fica, bora Senta, senta, vai, vai Senta, cai de pé na beca, senta, cai de pé na beca, senta, cai Ai Senta, prende, vai Senta, prende, sobe, vai Prende, sobe, vai Prende, sobe Ai, prende, sobe, vai Você tá, prende, sobe, vai Novinha, deixa de emoção E pina esse bumbum Faz pra mim o coração Ela mete de rajadão Mete de rajadão Ah, o dao de mete, 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 mete Mete, 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 mete E nesse bumbum, o que é isso? Mete, mete Ah, mete, mete, mete Bora, suba aqui do cometa Ei, covinha Deixa de emoção E pina esse bumbum Faz pra mim o coração Ei, covinha Deixa de emoção E pina esse bumbum Faz pra mim, lã Ela mete de rajadão Mete de rajadão Ah Mete, mete, mete Mete, mete, mete Ah, o dao de mete, mete Mete, mete Ah, ah Olha o swing Observe, observe, observe Quando a mulher anda Por que que a budinha Diz, diz, diz Observe, observe Observe Quando a mulher anda Por que que a budinha diz Anda pra eu ver a budinha dizer Venha a budinha dizer É a bolarizinha Olha o swing Observe, observe, observe Observe, quando a mulher anda Sassão, o topo clima Quando a mulher anda O que é que a budinha diz? Anda pro ver a budinha dizer E aí, a budinha, a budinha Ah, você é fome Alô, parede, tira aí Você joga, meu irmão Jussi Gravações Aqui em cima do trio Tem um fio de atenção Tem um fio de atenção Aqui em cima do trio Tem um fio de atenção Quebra! Autosição, autosição, autosição Autosição, autosição, autosição Autosição, autosição, autosição Esse camarote aí tá massa, né? Beijo pra vocês Aqui em cima do trio Tem um fio de alta tensão Aqui em cima do trio Tem um fio de alta tensão Aqui em cima do trio É agora, é agora, é agora Autosição, autosição, autosição Autosição, autosição, autosição Autosição, autosição E aí, família? Tudo bem com vocês, gente? É isso aí, salve, família Autosição, autosição Autosição, autosição Eu vou mandar um papo reto E agora eu vou empurrar Agora eu quero ver você fazer Arrear, 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 arrear Quero ver todo mundo é arrear Quero ver todo mundo aí E chão, 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 chão Quero ver todo mundo no chão Quero ver todo mundo no chão Eu vou mandar um papo reto E não deixe de burrinha Agora eu quero ver o Jornal Flamengo Arrê, arrachadinha Arrê, arrachadinha Arrê, arrachadinha Arrê, arrachadinha Arrê, arrachadinha O homem pensa que a mulher é besta Sexo frágil, muito singela Pensa que na relação quando ele fala mais alto E manda nela O homem está enganado, eu te provo que eu tenho uma solução A mulher que manda no homem Depois que faz a mão no colchão Sabe por quê? O meu poder está na santa O poder O poder está na tcheca O poder está na tcheca O poder está na tcheca O poder O meu poder está na tcheca Dois sapinhas na tcheca Três sapinhas na tcheca Para a sequência do tapa O meu poder está na tcheca O 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 poder Olha o seu briga O homem pensa que a mulher é besta Sexo frágil, muito singela Pensa que na relação quando ele fala mais alto E manda nela O homem está enganado, eu te provo que eu tenho uma solução A mulher que manda no homem Depois que faz a mão no colchão Sabe por quê? O meu poder está na tcheca O poder está na tcheca O poder O poder está na tcheca O poder está na tcheca O poder Olha o seu briga O meu poder está na tcheca Dois sapinhas na tcheca Três sapinhas Para a sequência do tapa O poder está na tcheca 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 Agora que a gente já aqueceu As barbis lá da rua As barbis lá da rua Quem? Quem? Prepara bobão Prepara bobão Chegou o momento Chegou o momento Alô Pira Já É agora Se prepara que lá vem o poder da alegria Lá vem o poder da felicidade Olha o poder está passando Vem, 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 vem Vem Bota Tudão Vem Bota Tudão A Tudão Vem Bota Tudão Feliz joga o momento E joga essa mãozinha lá em cima E joga essa mãozinha lá em cima Vai que vai pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai, vai pra lá, pra cá, pra lá, pra cá As babi lá da rua As babi lá da rua Quem tem dinheiro Quem tem carrão Quem é herdeiro As babi lá da rua, Pedrinho Chama ou envolve Cê foda, olha o que são Quem tem dinheiro Quem tem carrão É pra tirar, é pra tirar Bota tudão Bota Bota tudão Bota tudão Quem botar Bota tudão Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Quebra, quebra, quebra Olha o swing balança As barbilar da rua Quem tem dinheiro Quem é herdeiro As barbilar da rua Quem tem dinheiro Só quem tá feliz, quem tá feliz Boca tudão Boca tudão Sim, vai E que rale o cometa Boca tudão Parou, parou Eu não sou Eu não sou De baixar A cabeça pra ninguém Se vier até Boca tudão Se vier até Mas eu não sou De baixar A cabeça pra ninguém Eu não sou De baixar A cabeça pra ninguém Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa A gente que traz o swing pro povo, o balanço que leva a galera O swing que leva o seu corpo, verdadeira voz da favela Sou eu, swing pro povo, o balanço legal da galera O swing que leva o seu corpo Eu vou botar pra virar de novo, vou botar pra virar Quebra, volta pra virar balanço, pra virar quebrador Bota pra virar balanço, pra virar suringueira Sai do chão, bota pra virar, bota pra virar O balanço, o balanço, o balanço Bota pra virar, bota pra virar Bota pra virar, bota pra virar Palpe de linha! Tamo junto, meu irmão! Parou! Icky Halle, o cometa